Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio da série Bolos Caseiros e a receita que eu tenho para compartilhar com vocês hoje tem muito tempo que eu quero trazer aqui para o canal porque faz muito sucesso na minha casa hoje vocês vão aprender a fazer um bolo zebrado ou um bolo zebra eu tenho certeza que as crianças vão amar porque a cada fatia de bolo tem uma surpresa então vamos aos ingredientes e ao passo a passo no liquidificador adicione os ovos o óleo o açúcar o leite e bata até a mistura ficar homogênea acrescente a farinha de trigo e bata mais uma vez acrescente o fermento e bata só um pouquinho divida a massa em proporções iguais e reserva em um repratário adicione o nescau e um pouquinho de leite e misture bem adicione a mistura de chocolate na metade da massa e misture até a massa ficar homogênea para fazer o efeito zebrado intercale colheradas de massa branca com colheradas de massa de chocolate sempre começando pelo meio da forno após finalizar a montagem leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e após alguns minutinhos o bolo ficou pronto agora é só chamar as crianças e aproveitar gente que bolo delicioso e além disso é uma opção divertida para chamar a criançada aí para a cozinha para ver o resultado depois que o bolo sair do bolo façam em casa e não se esqueçam de postar uma foto no instagram usando a hashtag Vilas Gemelares que eu vou amar curtir a fotinha de vocês e comentar também e se você é novo por aqui se inscreva no nosso canal vai ser um prazer ter você aqui comigo um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau